Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas aqui em OASIS, né? E conforme prometido aí, vamos continuar com o nosso playthrough, se você está gostando, não esquece de deixar aquele seu like aí, já comenta o que você está achando da série aí também e bora lá para o vídeo. Bom, terminou a pesquisa da modulação térmica, pesquisei também os blocos de malha e agora estou pesquisando a escotilha mecanizada, depois eu vou pesquisar refinamento com força bruta, refinamento com força bruta e depois a parte da automação que eu quero controlar uma porta aqui, quero controlar uma porta aqui nesse ponto aqui, por enquanto o nosso oxigênio ainda está ok, né? Porque a gente ainda tem bastante oxílio nessa parte superior aqui, mas a gente precisa aumentar essa pressão de oxigênio, então o que eu vou fazer? Eu já vou adiantar aqui os blocos de malha, aqui e aqui, pelo menos na parte central para que o meu oxigênio não fique preso aqui nessa área de produção aqui. E aí eu terminando essa pesquisa, estou pesquisando agora a porta, na verdade já poderia adiantar o refinamento com força bruta para fazer o metal já, e aí depois vou adiantar o refinamento com força bruta. Beleza, agora é só aguardar as pesquisas, eu acho que isso aqui vai... rapaz, tem uma pressãozinha boa aqui, hein? 1.200. Mas acho que o granito aguenta bem, está vendo? Eu preciso trazer essa temperatura aqui para dentro da minha base, para dentro não, né? Para a parte de baixo da minha base, eu preciso trazer essa temperatura. Me dá até a oportunidade de mexer com essa fumarola aqui, com ela subm... olha a ideia boa. Colocar essa fumarola aqui dentro da água. E fazer essa fumarola trocar temperatura com a água... putz, ótima ideia, mano. Fazer essa fumarola trocar temperatura com essa... com essa água salgada aqui. Perfeito, perfeito, vai dar bom. Vai dar bom. Preciso esperar só... deixa eu ver. Vai descer aqui, vai construir, beleza. Só esperar agora a pesquisa. Beleza, já terminei a pesquisa do granulador. Já vamos colocar aqui para fazer aqui... uns 500 kg de alumínio. Prioridade 9. Mandar alguém fazer aqui. E já deliniei já mais ou menos o que eu pretendo isolar aqui, pelo menos por enquanto. Essa parte aqui, ó, deveria isolar também. Mas ela tem que ser isolada daqui, ó. Pelo menos até aqui, ó. Eu tenho que isolar essa parte, ó. Então aqui a gente já... É bom dar aquela adiantada. Quanto antes isolar isso aqui. Aqui ele já começou o isolamento, né? Já comecei a isolar aqui. Que o oxigênio ainda está quente, mas já já ele resfria, porque ainda sobrou um material quente aqui. Mas a maior parte aqui eu já coloquei, já deliniei mais ou menos já... Onde que vai ser o isolamento. E aí eles vão fazendo conforme... Vão tendo oportunidade. Por enquanto eu quero que eles fiquem focados nessa construção aqui, ó. Até coloquei prioridade 9 aqui. E eu quero começar a gerar o oxigênio já aqui, ó. E aqui eu vou jogar, é claro, água salgada, né, mano? A quantidade de água salgada que vai descer aqui... Não vai ser brincadeira. Eu já estou pesquisando a porta. Não, a porta não. O... Casa inteligente. Depois eu vou pesquisar a porta. Ó, já tem o alumínio. Confirmado. Como é que estão aqui as profissões? Pra você ser ainda falta... 2 mil, mais ou menos. 2 mil pontos de experiência. Por enquanto eu acho que eu estou indo bem, viu, mano? Eu acho que está... Acho que está razoavelmente bem. Minha situação está boa, mais ou menos. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou... É... Vou jogar a água pra cá. Aquela água a 30 graus. Vou jogar ela aqui, ó. Talvez até é melhor eu fazer isso aqui, ó. E aqui a água vai pingar direto aqui pelo meio. Vamos agilizar essa parte aqui, ó. Não, prioridade 8. Nesse pedaço aqui, ó. E aí a 9 fica aqui, eles vão metendo bronca. E a segunda prioridade fica sendo aqui. Terminou a pesquisa, agora vamos pesquisar a porta. A parte de automação. É... A alavanca de sinal não é o suficiente, né? Pra gente. Não é o suficiente. Aqui vai ter uma porta. Eu vou precisar... Disso aqui, ó. Temporizador. Deixa eu terminar a pesquisa da porta e eu faço essa pesquisa. Beleza, agora é só aguardar de novo. Ok, tá terminando de construir agora a nossa célula eletrolítica. Vamos começar a produção de oxigênio. E por consequência... Deixa eu ver se terminou a pesquisa aqui da porta. Não, ainda não. Mas já vai iniciar a nossa produção de oxigênio. Porque o nosso oxigênio estava assim. Né? Acho que é bom até eu dar uma priorizada nisso aqui agora. Na construção desse chão aqui. E desse chão aqui, ó. Pra que esse oxigênio circule por aqui. Tá? Eu já construí uma escada aqui, ó. Já mandei eles isolarem a maior parte aqui. Conforme eles forem tendo tempo, eles vão... Vindo fazer esses serviços aqui. Essa parte aqui de baixo vai ficar pra depois. Na verdade, eu posso isolar ela por aqui depois, né? Ó lá, vai iniciar o processo agora de... E aí, por enquanto, eu não vou usar o hidrogênio, né? O hidrogênio só vai subir. Aí, beleza. Iniciamos a produção de oxigênio pra oito duplicantes. No meio da base mesmo. Tá? Vou usar água fria por enquanto. Mas depois a gente vai trocar o mais rápido possível. Pode ver que ela já sai a setenta graus ali. Mas ela sai trocando já a temperatura. A gente vai aproveitar esses canos aqui de rocha ígnea no momento. Pra fazer isso. Mas depois tem que trocar o material. A ideia é ficar dessa maneira aqui o mínimo de tempo possível. Tá? Mas ali é só porque... É porque o mapa exige mesmo... Essa situação aqui, né? Nossa. Pelo menos por enquanto. É... Ele não tá pesquisando a porta. Olha lá. Oxigênio. Hidrogênio se formando ali. De vez em quando ela atinge a pressão máxima. Mas rapidinho ela vai se alastrando. E aqui vai alastrar mais rápido ainda. Quando eu construir aqui tudo bloco de malha aqui. Porque aí o oxigênio vai passar mais facilmente. Por enquanto só uma célula da conta. Da base inteira. Eu espero. Né? Que espalhe bem. E aqui o Pip plantou tudo. As quatro que precisava. Tá plantada. Aqui vai o... A plaquinha, né? Do... Do parque. Mas tem pesquisas mais importantes na frente aí. Pra gente utilizar essa água. É... Aqui eu quero... Eu quero fazer um sistema pra descer essa água aos poucos. Tá? Por isso que eu ainda não abri. Eu quero... Ter o controle aqui. Eu quero ter controle da descida dessa água aqui. Não quero jogar de qualquer maneira lá pra baixo não. Crescimento parado. Não sei porquê. Mas eu perdi o bônus aqui. Fecha aqui por enquanto. Pra ganhar o bônus de volta, né? Mas eu vou começar a ficar estressado. Chegando no ciclo 10. Conseguimos aí iniciar a produção de oxigênio. Aqui eu vou mandar terra poluída pra cá por enquanto. Porque depois vai pros caranguejos, né? Terra poluída. Prioridade 9. Perfeito. Tá ótimo. Agora é só aguardar a conclusão do ciclo. E a pesquisa, né? Por que ele não tá pesquisando? Cadê ele? Ah, ele tá dormindo. Tá, faltou 7 pontos só. Ok. Vamos aguardar a finalização desse ciclo aqui. Ok. Chegou aqui o nosso sexto duplicante. Vamos ver o que tem de bom aqui, ó. Chegou comida. Chegou um duplicante com 7 de força. Um com 7 de criatividade. Mas é flatulento. Esse é tripofobia. Não tem condições de pegar no início, né? 4.800 calorias pra mim não vai fazer diferença. Tá? Isso aqui sustenta um duplicante por 5 ciclos, né? Então pra mim isso aqui é... É meio que inútil. Tá? Então eu vou pegar o Breno aqui. E o Breno vai ser o... Deixa eu ver aqui. O Saniel Santos. O Saniel tava na live. Ele tava na última live. Mas ele foi inscrito, né? Então você é base dos inscritos recentes. Seja bem-vindo, Saniel. Deixa eu botar um chapéuzinho de você aqui de carregamento. E você já vai pra prioridade alta em suprir. Gode. Gode do suprimento. E depois armazenar. E limpar. Beleza. E aí a gente já pode começar a fritar a lama logo mais. Já estamos produzindo oxigênio. Olha lá. Oxigênio já tá dando aquela espalhada. É que aqui não construíram ainda a porcaria dos blocos. Duplicante tão de bobeira na favela, mano. Deixa eu ver. Faltou um ponto só pra fazer a porta lá. E aí depois eu tenho que pesquisar ainda o sensor da porta, né? Pra eu poder ligar ela manualmente e desligar. Tá? Não usem isso aqui, tá? Não usem a alavanca de sinal. Isso aqui é inútil. Terminou. E agora vamos pesquisar os sensores genéricos. Caramba, hein? Nada de pesquisa de bateria inteligente. Ciclo 9, hein? Quem diria. Ok. Agora nós temos acesso aqui a porta mecanizada. A escotilha mecanizada. E vamos finalizar esse episódio liberando a água aqui pra baixo, né? Então deixa eu abrir aqui. E assim que terminar a pesquisa, eu retorno. Bom, acabou de concluir a pesquisa. Agora vamos pesquisar a parte de... Provavelmente... Deixa eu ver quanto falta aqui pra ele mexer com os bichinhos. Falta pouco. Então acho que já seria bom eu já deixar pronta a pesquisa... Do controle animal aqui, né? Da pecuária. Pelo menos... Até aqui, pelo menos. Por enquanto. Porque a gente já cria a mucura aqui, ó. Faz a primeira criação aqui. Ou aqui. Tanto faz. Ó, a célula eletrolítica tá dando conta, ó. Tá vendo como já tá azulzinho aqui, ó. Aqui é por causa daquela concentração que teve de... De... Esqueci o nome. De oxilito, né? Constração de oxilito ali, ó. Agora vamos colocar um temporizador aqui. Prioridade 10 nessa construção. Pra gente finalizar esse episódio molhando essa área aqui embaixo aqui. Né? Tirar um pouco dessa temperatura que tá vindo de baixo pra cima. Que a gente não vai conseguir controlar muito bem agora aqui, não. Aqui até que não tá tão quente, não. A gente quer evitar. O granulador. Tão metendo a mão no granulador ali. Os primeiros 10 ciclos, tranquilo, né? A gente começa no ciclo 1. Então o ciclo 11 são 10 ciclos. Deixa eu ver. Construiu aqui. Eita, que demora, hein? Saniel acabou de chegar. Tá nessa vontade aí de trabalhar. Essa fissura de petróleo aqui, mano. Ela vai me ajudar e me atrapalhar muito. Beleza. Agora aqui. Escavação. Prioridade 10. E aqui eu vou controlar agora. A queda dessa água aqui. Tá vendo? Eu fiz assim de propósito que é pra. Eu controlar a descida dessa água. Olha lá. Ela vai escorrer bem na moralzinha. Muito bom. Olha aí. E aí a gente vai conseguir dar uma domada logo de cara nessa fumarola aqui, ó. Porque se ela estiver submersa, ela não consegue soltar vapor. Entenderam o esquema? Esse é o esquema do jogo, mano. Você tem que pensar à frente. 30 graus os duplicantes. Tranquilo pra eles. E aí aqui a gente vai controlar essa entrada e saída de água aqui, ó. Vai controlar mesmo. Controlar tranquilão. Já estão isolando já a parte superior. Aqui eu coloquei pra abrir aqui mesmo, pra soltar o... Subir o hidrogênio. Essa é a ideia. Aí, ó. Aí vai acontecer essa troca de temperatura aqui. Como tem muita água, talvez eu nem perca essa troca, mano. Talvez eu nem perca essa troca, viu? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui que eu vou meter uma escada. Acho que eu vou isolar aqui, viu, mano? Acho que eu vou isolar aqui embaixo. Acho que eu vou isolar isso aqui. A areia não vai ter como, né? Quando é chegar perto da areia... Acho que aqui vai dar bom, hein? E aqui a gente dá uma segurada nessa temperatura que tá subindo já, né, mano? Queria evitar, mas aqui eu saí um... É um mapa horrível, tá? Esse mapa aqui é um mapa horrível pra fazer o que eu tô me predispondo a fazer nesse desafio. Mas como veio no aleatório... Aqui é a minha única fuga, por enquanto, né? Essa área aqui é a minha única fuga, ó. Por aqui eu não tenho chance nenhuma de sair dessa entraja. Por aqui eu não tenho chance nenhuma de sair. Pra eu conseguir uma exploração aí early game... Aqui é a minha melhor opção. Essa saída aqui, ó. Escassei de comida, não tem problema. Já, já eu vou poder distribuir o ponto aqui do Israel, que ele vai ser nosso cozinheiro. O Israel? Não, o Oriental, senão... Outra vez o próximo duplicante que entrar, né? Posso pegar o sétimo duplicante e ele cozinha. Tem comida ainda aqui, ó. Tem o Excelente aqui. Tá tranquilo, tá de boa. Não tá perigoso, não. Tem uns bichos pra matar aí, tem uns Pip pra matar. Não sei se eu vou criar Pip. Acho que não, acho que eu vou ficar na Mucura mesmo. Que ela come... A areia, né? A gente vai ter bastante areia. Posso usar essa areia aqui inicial pra alimentar. Bom, então, mas eu acho que pra isso... Eu preciso focar um pouco mais aqui na parte das Mucura, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Falta... Falta bem pouco, mano. Então, eu já vou começar a providenciar já aqui. Deixa eu ir atrás de comida aqui também, porque eu... Tem dois frutos aqui... Pra pegar. Deixa eu dar uma focada nisso aqui. 96 dá onde? 96 dá aqui, ó. Então, aqui são mais duas portas. Pesquisando a estação, né? É, tô pesquisando a estação. Vamos ver o que eu vou conseguir aprontar com isso aí. Dá uma focada aqui, ó. Queria ir atrás dessa comida aqui. Eu tô com 3 mil calorias e cada um desses aqui, se eu não me engano, fornece 6.400 calorias. Alguma coisa assim. E aí eu já finalizo toda essa área aqui, que vai ser o meu primeiro viveiro. Acho que tá na hora de fechar essa porta já, né? Ah, já fechei. Tô viajando. Onde o outro foi buscar? É brincadeira, viu? Esses duplicantes tão de bobeira mesmo, não tem jeito não. Enquanto eu tava fazendo a gravação desse episódio aqui, saiu um teste, tá? Pra... Pra nova atualização que vai vir por aí, né? É, principalmente de... Focada essa atualização na... Na parte de otimização do jogo, tá? Eu já percebi já uma melhora muito grande já. Tá? A maior parte aí da... Das mudanças foi na parte de otimização do jogo, tá? O jogo tá muito mais fluido mesmo, tá? Eles fizeram várias alterações. E eu acho que esse pipe aqui já fez o serviço dele. Já, já fez. Fechar aqui logo. Pronto. Finalizar logo essa área. Tô com seis duplicantes, seis cadeiras. Eu preciso dar uma focada melhor na minha parte energética aí, porque... Preciso começar a pegar essa água aqui. E converter ela, mano. Eu acho que eu vou tirar esse... Vou desconstruir esse bagulho aqui. Que eu não vou precisar dele no momento. Eu vou meter uma churrasqueira aqui. Um compactador microbiano. Ao contrário. Ao contrário, porque eu vou fazer um esquema aqui. Beleza. Vou colocar uma bomba aqui, mano. Negativo. Você não vai construir esse bloco aqui primeiro, né? Vou tirar aqui. Já vou me adiantar, já que eu tô... Tô pressentindo uma besteira. Ok. 16 mil calorias. Como eu falei, o fruto ali dá muita, né? Caloria. Poderia até já começar a mandar pra cá tudo. Oh, não. Maluco. Na geladeira não, mano. Geladeira eu nem pesquisei. Eu acho que dá até pra jogar na velocidade 2 aí, hein? Dá até pra jogar na velocidade 2, hein? Acho que tá mais tranquilão agora. Quero focar aqui agora nessa produção de... Porque eu não quero usar muito dessa água aqui, não. Eu vou produzir 5 quilos de água. Eu não sei se vai ser o suficiente, mano. Eu já vou começar já a... Deixar no esquema aqui a bomba. Vou pesquisar logo direto isso aqui. Certo. Agora eu já posso fazer... Minha estação de beleza pet. Ponto de soltura. Ó, tá vendo? Já pode ser da pecuária já. Dá aquela laçada nessa mocura aqui. E eu vou trabalhar aqui nessa área aqui com... Deixa eu ver o que eu tô pesquisando aqui. Eu preciso pesquisar... Isso aqui, ó. Citação de dessalinização. Mas é mais importante. Primeiro a parte do... Da criação mesmo. Vou se focar mais nisso aí. Eu não vou conseguir completar esse desafio, não. Minha intenção é usar só a mocura. Se der certo o que eu tô pensando em fazer... Não é que eu tenho pouquíssimo espaço, né, mano? Eu vou fazer uma abertura pra cá bonita, viu? Eu vou até tirar esse bloco daqui, ó. Fechar aqui. Fazer isso aqui, ó. Vou ter que começar a ficar preocupado com a minha comida, né? Agora eu vou pôr o compactador aqui, porque eles vão fazer barra de lama. Churrasqueira. E um quebrador de ovos. Fiz uma churrasqueira lá embaixo. Ah, eu tenho que mudar ele aqui. É prioridade pra pecuária, né? Nem se eu troquei o chapéu dele. Vai, meu garoto. Pega o bicho. E esse ovo aqui também. Esse ovo eu acho que eu vou pôr direto na incubadora. Não adianta nada levar o ovo pra lá agora. Mano, acho que eu vou fazer mais uma célula. Só de sacanagem. Cassei de comida. Perdi acesso, droga. Perdi acesso, mano. Preciso dar geladeira logo. Vamos ver quem vem lá. Opa, três ovo de mucura. Aí não dá pra deixar passar, né, mano? Aí não dá pra deixar passar. Isso vai me ajudar muito. Pro meu objetivo, não dá pra deixar passar, não. Tudo. Prioridade nove. Já largo essa mucura aqui. Então. Preciso que vocês abram aqui, ó. Como é que tá a pesquisa? Beleza. A água tá numa temperatura boa, tá? Então os duplicantes não vão pegar hipotermia nessa água aqui, nem ferrando. Escassez de comida não é morrendo de fome, tá? Não precisa se preocupar. Tá escovada? Não, porque ainda tá... Droga, eu perdi acesso ali. Vocês têm que escavar isso aqui logo mesmo, mano. Não adianta, não. Quase escavei o axilito. Vai, mano. Chama os parceiros aí pra ajudar. Tá vendo? Tô perdendo tempo. Já era pra tá escovando essa mucura aqui, já. E ela tá comendo terra. Ô, droga. Deixa eu fazer um... Um armazenador aqui. Trazer terra pra cá. Deixar isso aqui logo, vai, mano. Começar a escovar esse bicho logo. Vai prender o cara aí, mano. Vocês prenderam o cara. Vocês prenderam o cara. Ah, ele respirou ali. Tem oxigênio. Derruba ele daí. Boa. Não! Derruba esse vagabundo. Não! Tá bom. Entrou um pipe ali. Agora escava aqui. Agora escava aqui. Ah, ótimo lugar pra dormir. Muito bom. Beleza. Objetivo alcançado inicial. Só que ninguém correu na rodinha, né? Aqui eu vou fazer... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, mano. Vai ser toda a área de geração de comida. Eu vou trazer terra pra cá. Coletar sua mente. Solo cultivável. Terra. Quero tirar essa terra daqui. Como é que ele saiu daqui? Sem escavar. Eu não vi, não. O bicho é ninja. Ah, faltou. Ok. Escaceio de comida. Beleza. Mano, não chama o pipe. Chama a Bukura. Oh, droga. Matar esse pipe logo. Tá me atrapalhando. Tá zoando, meu... Tancado. Olha o pipe no lá plantar, ó. Foi feita alterações no pipe também. Foram feitas, né? Alterações no pipe. E o meu duplicante responsável pela cozinha. Ih, rapaz. Ainda falta... 900. Mas eu acho que dá pra esperar. Será que dá pra esperar? Peraí, deixa eu dar uma mina na velocidade aqui. Bom, isso a gente vai descobrir no próximo episódio. A gente se vê lá. Por enquanto tá indo tudo bem. Ó, aumentou pra 10k ali a comida. O que foi que deu 10k de comida? Ah, o fruto liberou de novo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.